Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, amores, me encontro aqui no Moda 100 Santa Cruz, eu estou aqui no setor laranja e eu vim até a 23 Plus. A 23 Plus trabalha com essas lindas blusas femininas. Ela tem um baratex, gente, o baratex dos baratex. Então vamos que vamos a esse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha. Se inscreve se não for inscrito. Também me acompanha lá no Instagram, kawaii, tiktok, efeiras de Pernambuco, Betânia, Lima. Vamos que vamos a esse vídeo. Olha só, gente, essas lindas blusas, elas são todas no tecido. Atrás, ela é no fio torcido. A frente delas é no viscolinho e também tem no viscose. Eles têm uma variedade linda de estampa maravilhosa e ela tem um baratex. Gente, eu sei que vocês vão amar. Elas ficam de apenas R$17,00, Brasil. Para tudo, porque chegou o lugar de você comprar, revender e lucrar muito. Lindas blusas plus size por apenas R$17,00. Tem tamanho GG, tamanho G1 e tamanho G2. E aqui é assim, ó, todo mundo vem comprar, estocar a loja. Então vem comprar também, vem estocar a loja de vocês e não perde tempo. Porque aqui a mercadoria é de qualidade e tem entrega garantida, certo? Lembrando para vocês que ela faz envios para todo o Brasil a partir de 15 peças. A partir de 15 pecinhas você pode escolher modelos, estampas. E o bom é porque ela faz envios para todo o Brasil, excursões, correios, aéreo, onde for preciso. Onde o cliente pedir para entregar, ela está entregando a partir de 15 peças. O baratex dos baratex, blusa com altíssima qualidade. Por trás delas, ela é toda no fitocídio e a frente dela é toda no viscolinho e também no viscose. Uma variedade linda de estampa. Tamanho GG, G1 e G2. O tamanho GG veste um 48, o G1 veste um 50 ao 52 e o G2 veste um 54 até um 56. Então chega ao lugar de comprar barato. Olha só, amores, aqui está o WhatsApp de venda 819-7902-4872, certo? Setor Amarelo, Rua O, Box 71. Tem o Instagram também, arroba plus, a derline 23, para vocês ir lá, acompanhar, seguir muito o perfil da loja, hein? Aqui a entrega é garantida para todo o Brasil. Então é isso, amores. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha. Ficam todos comenta e compartilha.